Ah, eu esqueci de falar do meu cabelo hoje, né? Da ampola que eu usei. Então é isso, vocês viram, meu cabelo secou naturalmente. E pra falar a verdade, eu não tô ganhando pra me dar falando isso não, tá, gente? É porque eu gostei mesmo. E tá macinho. Tá bem brilhoso, acho que não dá pra ver. E muito cheiroso. Muito, muito, muito cheiroso. Muito cheiroso. Bora! Bora, Piu Piu! Ela tá me filmando em uma luta e não me colabora essa. Não estou colaborando. Pra quê, né, gente, colaborar? Tá treinando, fazer o quê? Lucas, o que você tá fazendo pra mim? Não, meu LED incrível, você vai arrumar, me aguarde. Adoro! Cheguei aqui, o Lucas tá todo de visual novo. Cadeira nova. Uhul! Gente, meu omelete já tá pronto. A vela. A vela, o detalhe da vela. Arrasou, Lucas. Muito obrigada. Ai, senhor, estou voltando pra minha residência. Tô até pensando. Vou chegar lá, vai estar um breu. E eu vou mimir sozinha. Eu vou tentar dormir, tipo, agora, né? Bem cedo, porque amanhã eu vou ter que madrugar. Porque meu voo sai às 7h40. 7h10 da manhã daqui. E aí eu tenho um punhado de conexão. Então, eu vou ter que madrugar. Vou ter que acordar cedo. Bom dia. Não viajei agora na parte da manhã. Mas vou viajar às 17h. E vou voltar a dormir agora. Porque eu não dormi nada essa noite. Nada, nada, nada. Mas, enfim. Às 17h, estou partindo. E é isso. Galera de Teresina. Vou chegar no aeroporto aí. Às 23h55. Tico, correndo pra ir logo pro evento. Mas quero muito conhecer vocês. Muito, muito, muito. Tá? Tô aqui com meu mini escritório. Provavelmente vou chegar um pouco mais atrasada no evento hoje. Porque eu estou em Belo Horizonte. E eu vou pra Recife. Tá? Tá atrasado uns 15h20 minutos. Então, resumindo. Virei bola, né? Porque vou enrolar. Só que eu vou chegar lá. Tá atrasado uns 15h20 minutos. Tá atrasado uns 15h20 minutos. Então, já eu vou chegar lá. Então, vamos ver. E aí, cara. É, cara. Então, vamos lá. Tá atrasado uns 15h20 minutos. E aí, cara.